Olá pessoal, nós devemos tomar muito cuidado com a forma de falar, vestir e de se comportar. Não podemos dar ocasião à carne para que o nosso testemunho se torne mal diante de nossos amigos e irmãos na fé. E nesse vídeo eu vou falar sobre cinco práticas que devemos abandonar para não escandalizar os nossos irmãos na fé durante o culto. Número 1, roupas curtas e sensuais. Se tem um pecado que escandaliza a igreja é o pecado sexual. Tem pessoas que não tem pudor quando vão ao culto. Elas se vestem de qualquer maneira, mostrando decote. Saia apertada, homens com calça colada no corpo. Mesmo que não pareça, isso pode afetar a vida espiritual de muitas pessoas que estão congregando na igreja. Tem homens e mulheres que têm muita dificuldade em vencer o vício da pornografia ou até mesmo a lascívia. E não podemos aguçar o desejo de nossos irmãos e irmãs através de nossas roupas. Por isso que é importante ir para o culto com uma roupa discreta e com respeito. Dependendo da roupa em que o pregador estiver usando, isso pode fazer com que as pessoas percam o foco da mensagem do Evangelho. Assim também vale para as mulheres que vão à frente cantar. Tomem cuidado com as roupas curtas e sensuais. Talvez você esteja adorando a Deus com os seus lábios, mas o seu coração, devido à lascívia, pode estar longe de Deus. A sensualidade é uma porta de entrada para outros pecados sexuais. Então feche essa porta e não dê brechas para o diabo. Antes de ir para o culto, se olhe no espelho e veja se algo está fora do padrão. Somos embaixadores de Cristo e precisamos levar o nome dele a sério. E isso começa a partir daquilo que vestimos e falamos. Número 2, êxtase espiritual. Eu já participei de muitos encontros, como congressos, conferências e cultos domésticos. E em algumas vezes, nós percebemos que tem pessoas que não sabem se controlar. Gritam no culto, ficam rodando e atrapalham o culto quando a palavra está sendo pregada. Eu já fui em igrejas que era quase impossível de ouvir a pregação do pastor por causa do êxtase espiritual das pessoas no momento do culto. E devido a isso, aquelas pessoas que estão ali participando do culto acabam saindo daquele local sem edificação nenhuma. O que edifica as nossas vidas é a palavra de Deus. E não podemos deixar com que outras interações atrapalhem o culto. Homens e mulheres caindo na hora do culto, machucando pessoas e fazendo uma bagunça generalizada. Eu já ouvi relatos de pessoas que quando vão em igrejas que fazem essas coisas, elas não voltam mais lá. É por isso que tudo deve ser feito com ordem e decência. Não podemos sair por aí e deixar com que o nosso corpo fique sem controle por causa de algo que sentimos. Precisamos entender que na igreja existem pessoas que são visitantes e estão se aproximando aos poucos de Cristo. E não podemos tornar a igreja em um circo, com pessoas dando piruetas e pulando de uma forma exagerada. Isso causa espanto para aqueles que são novos na fé. Então, se controle. Número 3. Mexer no celular durante o culto. Por incrível que pareça, existem pessoas que assistem jogos de futebol no momento do culto. E se o time dele perder, ele vai ficar estressado e sem ânimo para cultuar a Deus. Por incrível que pareça, isso acontece com muitas pessoas. O celular se tornou algo muito importante. E não podemos negar isso. Mas existe o momento certo de mexer no celular. Tem ambientes que não podemos ficar utilizando o celular. E durante o culto não podemos ficar acessando as redes sociais e assistindo vídeos enquanto a palavra está sendo ministrada. Não podemos esquecer que devemos estar em espírito de adoração no momento do culto. E como vamos fazer isso se estamos distraídos assistindo vídeos nas redes sociais? Eu creio que seja importante você deixar o celular ligado por uma possível emergência ou algo muito urgente. Mas ficar conversando ou interagindo nas redes sociais durante o culto não é algo saudável espiritualmente. Já imaginou essa cena? Alguém que está atrás de você e sem querer, essa pessoa acaba olhando o que você está assistindo. E de repente aparece uma propaganda de cunho sexual. O que o seu irmão vai pensar sobre você? Hoje em dia, é muito comum aparecer propagandas imorais em vídeos aleatórios nas redes sociais. Então, cuidado! Se você quer ficar mexendo nas redes sociais e assistir filmes, fique em casa. 4. Indiretas durante a pregação. Não podemos esquecer que o momento da pregação é algo único, onde podemos expor a palavra de Deus para que as pessoas sejam alcançadas. E não devemos dar indiretas no momento do culto por causa de um desentendimento ou por causa de uma dívida. Se você tem algum problema com o seu irmão, fale com ele em particular. Mas não fique denegrindo a imagem do seu irmão ou irmã na fé. No momento da pregação, não faça isso. A igreja não é lugar de ficar lavando roupa suja. Ali é um lugar de ouvir a palavra de Deus. E o Espírito Santo vai nos convencer do pecado e do juízo de Deus. Ficar apontando o dedo e preparar o sermão só para atingir uma única pessoa é pecado. Isso é falta de bom senso. Não podemos despejar a nossa ira nas pessoas que estão assistindo o culto. Eu já vi casos de pastores que usaram o cúlpito para ofender e cobrar pessoas que estavam devendo a eles. E por incrível que pareça, essa prática está se tornando muito comum em nossas igrejas. O culto não é um local de despejar os nossos problemas nas pessoas. Devemos colocar nas mãos de Deus e Ele cuidará de tudo. Entretanto, pular essa etapa e tirar satisfação com seu irmão na fé em busca de justiça pode causar uma intriga. E isso pode se tornar pior. As pessoas podem até sair da igreja. Número 5. Roupas com estampas e imagens duvidosas. Acho que esse assunto não é discutido em muitas igrejas. E eu não quero ser legalista e dizer o que você deve usar ou não. Mas tome cuidado com as imagens que estão nas suas roupas. Eu já vi pessoas indo para a igreja com roupas com imagens imorais estampadas. Quando não vão com roupas de candidatos. Então, vista-se com roupas discretas e não chamativas. Aquelas roupas que têm desenhos ou frases duvidosas, não use durante o culto. Não coloque em risco o seu testemunho. Se você está com alguma dúvida sobre o tipo de roupa que você quer usar no momento do culto, faça o seguinte. Use uma roupa mais social. Uma roupa mais padronizada. Mas tome cuidado com aquelas frases que talvez você não entenda. Então, tomem cuidado com isso. Sendo assim, muito obrigado por assistir esse vídeo até o final. E se você gostou, não se esqueça. Deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações. E que Deus o abençoe. Em nome de Jesus. Amém. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto